Galera, estamos aqui então no quinto episódio de Midas do Ferro Velho, quarta temporada, tá ligado? E hoje nós estamos com um problema sério aqui, que nós pegamos um escortinho e pretendo gastar aqueles 19 mil que eu tenho nele, tá ligado? Tomara que dê certo, eu acho que esse aqui vai ser o primeiro projeto completo que a gente vai fazer e vambora pra cima né mano, que a gente tem serviço pra dedéu aqui Nós temos que tirar aqui e ele é tração traseira né mano, esse cortinho vai virar uma bomba Vamos tirar aqui já a parte que dá pra gente tirar Nossa senhora, dá pra tirar muita coisa dele daqui Achei que não dava pra tirar isso aqui tudo não mano A gente pegou ele inteiro, estamos aqui com dois camaradas aqui espreitando a oficina que é o Hokage e o meu amigo Yuri, manda um salve aí Hokage e Yuri, meus amigos Ah, aí sim, o Yuri deve ter dado um banheiro ali né, certeza Vamos tirar, não, tá aí? Falou eu, disse eu Ah, eu disse você não, Hokage pô, Hokage deve ter dado um aí no banheiro Mano, antes de eu subir o motor, sabe o que eu vou fazer? A gente vai tacar ali um ferro de solda ali Eu vou deixar ele vermelhinho não mano, eu tô querendo investir Eu tô querendo investir na cabine de pintura Apesar que vermelhinho ele é bom né, ele tá bonitinho, não tá feio não É, legal sim, o problema é que as peças na hora vai ser tudo de outra cor né É, vai ficar, mas eu vou botar, é mesmo né Nossa, mas tá bom, o importante já tá inteiro, né não? O importante já tá funcionando O importante já tá funcionando Mano, a gente vai desmontar a suspensão e a gente já volta, deixa o joinha Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri zero. Eu acho que vai ser nosso primeiro carro que a gente vai completar por inteiro. Sabe o que eu achei interessante, Yuri? O jogo meio que reduziu a inflação, sabia? Reduziu a inflação, porque tinha peça aqui, mano, que era muito mais cara, que hoje é mais barata, eu tava dando uma olhada e realmente eles abaixaram. Pra conseguir seis dígitos aqui agora é muito mais difícil, tá legal? Vai ter que fazer muito mais coisa. Vai ter que fazer muito mais coisa. Eita, ó, que é isso, mano? Aí, ó. Olha, na frente, mano, você viu? Rapaz, tá difícil recuperar essas peças. Ó, a suspensão dele tava quase completa. A sapata de freio vai ficar zero. Vou comprar aquele negócio de disco de freio na hora que tiver um dinheiro, tá ligado? É quanto ele? É mil setecentos e cinquenta. Tá ligado? Vai ficar bom, mano. Tô sentindo que esse... Tô sentindo que vai ficar top isso daqui. Até a caixa de cana vai recuperar. Tem a caixa de cana. Vê se não comprar errada de novo. Hum, né? Não, não vou precisar nem comprar errada, né? Mano, eu já vou descer o... Vou descer o motor aqui também, já. Já desço o motor com pistão e tudo ali. Já vou elevador. Colocar aqui a bicha. Criar novo o motor. Colocar motor. Só seis peças, né? Tá bom que vai ser rápido de desmontar. É. Não tem nem pistão. Os pistão comeram com angu, tá o bloco, cabeçote, o embreagem, o volante, o plato. O povo chama de prato, mas é plato da embreagem, é plato da embreagem. Galera, interrompamos o vídeo pra trazer pra vocês o vídeo do patrocinador e hoje eu vou tentar fazer uma estratégia nova e eu tenho coisa boa pra você. Galera, lembrando você que se você colocar 25 reais nessa nova plataforma que lançou, você consegue bônus, tá? Então, o QR Code tá aí na tela. Eu vou tentar fazer aqui, mano, 10 rodadinhas de 80 centavos. Vamos ver se vai pagar, tá ligado? E eu tô querendo... Ui, pagou, mano. Nossa, mas pagou violentamente agora. Jesus toma conta. Olha quanto que vem. Quanto que vem, meu querido? 64 conto. Ainda tem umas sete rodadas, mano. Vamos que vamos. Plataforma nova só funciona com novos cadastros, tá bom? Vamos tentar rodar o restante pra ver o que que acontece. Hum... Olha aí pra você ver. Olha pra você ver. A coisa tá vindo, mano. A coisa tá vindo. Só que eu vou dar uma arriscada. Eu vou dar uma arriscada, tá ligado? Porque a gente precisa arriscar. Arriscar. Só arriscar. Aí, tá bem! Uh, rapaz! Mano, lembrando que só funciona com novos cadastros. É para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Não precisa colocar mais de 25 reais, não, mano. Bota 25 pra você tá ganhando um dinheirinho bom. Aí pra você ver. Acabei de fazer e agora vamos voltar pro vídeo, né, meu parceiro? Olha lá. Ah, moleque. 36 conto. Vambora! Plato. Plato. Tem gente que fala que é prato da embreagem. Porque parece um prato, mas não é. É! O nome é parecido também. É, o nome é parecido também, mas é plato da embreagem. Ah! Lá se for o motor. Lá se for o motor. Quer saber? Eu já vou... Eu já vou em cima dele aqui já. Eu já vou em cima dele. Ah, eu bloco. Mano. Não vou botar peça mais mais nele, não. É o primeiro carro que eu quero completar, tá ligado? É. Acho que sim, vai dar. Vai. Tem que dar. É a maioria das peças. Será que o Scottzinho vai virar com o Clauseworth? Vai, não. Não tem como. Não tem dinheiro necessário pra isso. Gente pegando, gente fazendo ele lucrar pra mim já tá bom. Lucrando com ele tá bom. Quanto que nós pagamos nele? Seis, eu acho. Uma agulha assim. Não sei. Foi seis. Deixa eu botar o virabriquinho aqui. Mano, vou montar esse motor aqui, gente. Já volto. Esse motor vai ficar bom. Já monta ele, já coloca lá, já monta a suspensão e taca ali. Vambora. E bota pra rodar. E bota pra rodar. Olha só. Tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Beleza E aí 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 Eu podia ter pintado essas rodas, mas não tem lugar para pintar. Vai ser assim mesmo. Vai ser assim mesmo. Beleza, vamos ver como o bicho vai ficar com as rodinhas novas, sapatinho de Cinderela, coisa linda, deixa eu ver, ai que bonitinho, ficou legal, já gastei uma nota com ele, nossa, só estamos esquecendo que dinheiro nós não temos, é, nós assim só estamos esquecendo que dinheiro nós não temos, falta acabar o carro ainda. Ela nem mexeu no interior ainda, mas no interior eu vou tacar ele tudo mais baratinho, tamo junto, o Mustang saiu com o volante de corrente, porque era o mais barato que tinha, tá ligado? É foda, tem até tampa de combustível, vamos comprar as peças do bicho, nossa, mano é caro hein, hum, meu pai, é mano a lata desse carro é cara, tá? Mas, parece que a gente conseguiu concluir. Valeu a pena. Ah, não comprei nem o pará, nossa, milão no para-brisa, velho, mil conto no para-brisa. Ele vai ter o farol da frente ainda. Eu não comprei o farol da... Eu não comprei nada na frente, né? Qual eu comprei? Não. Caralho. 650, 380. Mano, nós gastamos o dinheiro todo para reformar ele. Ixi, tá faltando uns pedaços ainda. É. Nossa. Acho que não dá não. 350. Vai dar bom. Meu Deus, meu Deus. 300. Vai ficar sem farol não é possível. Ah não, farol eu tenho, pô. Aí. Ah, nossa mano. Ah, eu não comprei o vidro. Eu não comprei o vidro não. Esse eu tenho. Esse eu tenho. Falta só esse. Não tenho dinheiro para ele. Ah, mano. Vendi as peças aqui, sobrou. É. A tampa eu comprei. Comprei. Tá, tá bem estiloso. Pera aí, vamos vender as peças que sobrou. Aí eu comprei uma porta que eu já tinha, papo 10 mesmo. Ah. Nossa. Vou vender tudo que tem aqui, mano. Tá, as buchas. Aí. Vender aqui as rodas. Beleza. Dá para comprar o vidro agora. Mano, nós chegou na beirada da beirada, hein. Foi. Esse aqui já tem caminho. Mas nós completou. Ah não, falta o interior ainda. Hum. O vidro traseiro tá ok? Vai com essa placa, tá. O vidro traseiro tá ok. Tá. Mano. Coloca ele aqui fora. Tá bonitinho, mano. Tá bonitinho, mano. Olha. Diferente de tudo que você já viu. Vamos ligar. Ué. 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 A bateria tá ali. A bateria eu comprei zero. Ué, mano. O que que falta? Será que tá faltando esse negócio aqui? Mas... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Por que diabos o motor não ligou? Caralho. Agora eu vi mesmo. Tá muito bom pra ser verdade. Motor de arranque eu coloquei. Filtro de combustível tá na mão. Filtro de óleo tá zero. Servo freio. Alternador. Comprei novo. Uai, mano. Tanto de combustível. Tá com a bomba. Bateria tá batendo a chave. Não entendi. Também não, mano. Não entendi isso aqui. Juro pra você que eu tô tentando entender. Tem correia faltando, mano. Que correia que tá faltando aqui? Será que eu fechei com a correia faltando? Tem como? Mas acho que não dá pra fechar. Ah, não. Aqui, ó. Tá faltando a correia mesmo. Nossa. Caramba. Eu sabia que eu tava montando muito rápido. Aí, ó. Nossa. Uma correia. É a bomba da direção isso daqui, não é? É. Uai, mãe. Que que tem a ver com o carro não tá ligando? Buguei nessa agora. Se você sabe, deixa aí nos comentários. Vai dar trabalho. Vai. Olha que bicho lindo. Primeiro carro completinho. Vamos dar um rolê. Vamos dar um rolê. Quero dar um rolê. Vai. Quero ver quanto que ele vai pegar. Vamos dar uma força de velocidade. Vai desalinhadaço. Primeiro carro nosso zero. Pegando 120. Vai. 150. 170. 170. 170. O motor tá inteirinho, mano. Passou a quinta agora. Morrendo. Jogando. Jogando tortão pra direita. Ó. E tem freio, tá? 180. Uma velocidade máxima. 180. Primeiro carro que a gente completa. E quanto que vale? Vamos ver agora. Quanto que vale? Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora do momento. Faz um favor pra mim. Deixa seu joinha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, tá? E lembra do nosso patrocinador master que tá aí embaixo. Se não fosse por ele, Midas do Ferro Velho não ia funcionar, tá? Então dá uma moral pra nós que eles estão patrocinando o Midas do Ferro Velho. Você que tá precisando aí de uma casa confiável, tá? E você ganha bônus também por clicar lá. Dá essa moral pra nós. Vamos lá. Ah! Trinta e quatro mil, mano. Trinta e quatro mil. Ganhamos vinte e seis mil de lucro. Compramos por sete, mas não gastou vinte. Tá, tá pouco lucro, mano. Tá pouco, tá pouco. Daria pra ir um pouco mais, né? Daria. Tá. A gente ganhou aí uns cinco, cinco, seis mil. A gente já tinha vinte e seis mil. A gente ganhou seis... A gente ganhou o valor do carro em lucro. Mano, tá difícil chegar a seis dígitos agora, viu? Principalmente montar três carros. Eu tô mal vendo na bosta. Deixa aí nos comentários, mano. Qual que será o próximo carro do Midas do Ferro Velho? Deixa aí. Fala, mas você podia montar tal, tal, tal carro. Trinta e quatro mil a gente vai ter. Eu vou vender ele no próximo episódio pra gente ver o que que faz. Beleza? Mas deixa aqui nos comentários o que que vocês querem que a gente faça. Porque quem sabe, né? A gente tá seguindo bem. A gente tá seguindo bem. Agora a coisa vai andar. Vambora. Valeu.